Aí, tá sabendo aí né? Tá sabendo aí né? Posso? Posso falar? Posso falar, posso falar? Aproveita vai menina, joga você dá pra cá vem Aproveita vai menina, joga você dá pra cá vem Joga você dá pra cá vem, joga você dá pra cá vem O meu peru tá vindo aí, lá lá iá lá iá O meu peru tá vindo aí, lá lá iá lá iá O meu peru tá vindo aí, lá lá iá lá iá Tá querendo né? O meu peru tá vindo aí, lá lá iá lá iá O meu peru tá vindo aí, lá lá iá lá iá O meu peru tá vindo aí, lá lá iá lá iá Ó o som do atapaque, ela vem por cima do peru Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Encaixa a chota, encaixa o cu Encaixa a chota, encaixa o cu Joga a bucina, joga a bucina Toga a xerega, a piranha vai Para lá e para cá, para na frente do DJ Que lhe vai te catucar, catucar, catucar Que lhe vai te catucar, catucar, catucar Que lhe vai te catucar Meu peru tá vindo aí, lalaiá, lalaiá Meu peru tá vindo aí, que lhe vai te catucar Meu peru tá vindo aí, lalaiá, lalaiá, lalaiá Lalaiá, 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 lalaiá Moleque pitibuzadão é ele mesmo DJ ruando o primeiro de maio Moleque é foda porra, é ele mesmo caralho Muita, muita atividade que o DJ ruando tá passando enviado O moleque é o bicho, ahn Não tem jeito Não tem jeito Não tem gol do Digue-digue-digue Digue-digue-digue